E aí, pessoal. Beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Tomb Raider. Vamos ver o que eu posso fazer. Tá com fogo, não quero com fogo. Não, 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 não. Isso foi ruim, Laura. Como você chegou aqui? Eu tenho alguma ajuda. Gramp? Sim. Ele não conseguiu. Crap! Eu não pensei que qualquer coisa poderia levar esse cara. Ele foi fora, jogando. Ele me deu a chance para chegar a você. Olha, tem um helicóptero de rescue no caminho. Eu sei que eles estão guardando o Sam separado. Você viu o Whitman? Eu acho que ele não conseguiu chegar no quarto de casa. O Sr. Showbiz provavelmente um upgrade. Nós o encontrarão. E o Sam também. Mas não vamos fazer nada aqui. Eu vou encontrar um jeito para você sair. Ok. Vamos tentar acertar essa coisa. Vamos lá, galera. Mais uma vez. Ok. Prontos? Aita. Você tem que dar um jeito de tirar eles dali. Prontos? Pega! Nossa! Laura, tem alguma coisa estranha que vai acontecer aqui. Nós ouvimos eles falando sobre um Sunswift. Sun Queen. O antigo governador de Yamatai. Você tem que me enxergar. Você quer dizer... Isso é o Yamatai? Sim. Parece que é assim. Bem... Espere um pouco disso. Você conseguiu! Uhul! 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 Pronto, Laura. Esse lugar está se tornando instável. O chão está começando a secair. Não se preocupe, Laura. Só nos saia daqui. Você está fazendo grifo? Não se preocupe, Laura. Não se preocupe, Laura. Não se preocupe. O outro lado da rua está deslizando em cima. Isso aqui, isso aqui. Segura. Eu tenho você, garota. Obrigada, Janda. Isso foi o pior. Oh, diabos. Nós temos um problema. Pegue uma mão ou algo. Ah! Nós perdemos o chão de pão. Olha lá, cara. Nós perdemos todos os chão de pão. Vamos sair dessa coisa. Oh crap, isso não é ruim Calma Galera Calma 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 Salmon Whitman! Boa sorte! Vamos lá! Vamos lá! Estamos saindo! Mas este lugar está caindo em cima! Eu tenho que ter um encontro de volta ao lado da caixa. O chopper vai estar contra ele. Laura ainda está procurando Salmon Whitman. Estrela! 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 Vamos lá! Se for! Se for! Se for! Só me mantenha... Se for! Se for! Se for! Se for! Se for! Se for! É difícil sair daqui. Mas a Queen... Ela está em essa... ... ... e aí só tu mãe Não! 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 Isso é o que eu ouvi em japonês antes que o avião cria. O ritual de ele e o costume. Por que o Matai está tão interessado nisso? Não! Cair muito FPS. A gente tem que entrar no poder do lado. Agora vamos! Opa! Quase que eu cancelei aqui. Quando eu coloquei pra parar de gravar. Nossa! Deve ficar muito bravo. Deve ter minha mão e vou dar! Seu ex-líderas, pegue a mão! Inscreva-se! Opa! o que eu tirei é pega e lute o solo escala eu vou tirar os gráficos porque tá realmente lagando então não é o que é? eu quero dizer, você está bem? o que aconteceu? uma vez que eles pararam me ver como um amigo, eles me deixaram quase livre você sabia que os outros foram capturados? sim, sim, Sam está lá, mas eu não consegui liberar ela sem uma arma esses Solari são uma maravilhosa antropologia eles são mortos mortos, Dr. Whitman, nós precisamos de sair de nós claro, 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 cuidado aqui, você me chamar quando está seguro eu acho que você não entende, você foi escolhida, Simanda isso é um grande honra para você, para todos nós alguns começam a se preocupar se nós nunca encontrarmos você mas aqui você está por favor, eu sei que você acha que eu tenho algo especial mas eu não, eu não quero ser escolhida isso não é sobre o que você quer, é sobre o que você é o sangue de inimigo o sangue morre nas suas vidas eu acho que você conhece isso, Simanda você é louco, Mathias por que você faz isso? você está procurando lógica e razão onde não há nada eu fiz o mesmo erro uma vez, quando eu pensava que os avanços poderiam nos e os avanços não iria do céu eu só quero ir para casa eu sou eu, garoto eu tenho esperado anos para esse momento eu tenho dado minha vida você não acha que eu tento de sair daqui daqui, daqui todos nós estávamos aqui mas você, Simanda você tem o poder de nos liberar muitos deram suas vidas você tem o poder de nos liberar os avanços estão ficando pior as outras garotas morreram isso deve ser terminado Dimitri guarde ela com a sua vida Laura! oh meu Deus, você está aqui eu estava começando a pensar que eu estava indo louco é tudo bem é tudo bem vai ser tudo bem minha arma como vamos sair daqui precisamos sair antes de voltar eu vou voltar Whitman! 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 onde está ele? run, Laura, run! get down back! back into the throne room Laura! continue indo Sam vou encontrar outro caminho pra sair Zeitraga continue indo Sam tenta ir acessar informatórios a gente avançando hoje a gente do que jamais acharia Ah, hum, hum... Bom trabalho. Vou dar o stream. Vem e vem e vem e vem. Mal, senão. Venha e vem, ariel. Adilem, não, não. Venha. Venha, deixa eu ver. Venha, sim! Venha. Venha, venha! comentem, deixe um comentário abaixo, se inscreva também no canal, bom então pessoas, até a próxima, falou. Tchau.